O Rogério me fez uma proposta. Eu aceitei adotar o Marquinho. Então pretende garantir a ajuda do Rogério Monteiro, mesmo depois de terminar o contrato, para continuar ganhando o dinheiro dele? Como você se atreve? É isso que me deixa tão mal, Gustavo, que a qualquer momento possam descobrir que você era meu namorado. O que a gente vai fazer? Como vamos explicar? Eu cúmulo, seus dois hipócritas! Você só tem enganado meu irmão e amigo. Não, Cíntia. Cíntia, cala a boca, hein? Então você veio pra cá atrás dela. Cíntia. Seu infeliz!